Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou levar vocês em um tour pela loja Atacadão Santista, essa loja fica próxima do West Shopping, do ladinho, vou deixar um endereço aqui pra vocês e vamos lá conhecer essa loja junto comigo porque eu também não conhecia, tá? E essa loja tem três preços, tá gente? Normalmente, eu vou sempre falar pra vocês o preço do varejo, R$ 24,99, essas mantinhas, R$ 24,99 também, gente, essa suqueira estampada, teve uma inscrita aqui do canal que me pediu pra mostrar as suqueiras e eu fiquei encantada com essa porque ela é de vidro, gente, olha que gracinha, de limão siciliano, muito fofa, R$ 69,99, nossa, essa é muito perfeita também, sério, olha só como ela é linda, ela é toda de vidro, metalizada, né? Super retrô, assim, nossa, muito bonita, muito bonita mesmo, bem grande, bem diferente também. R$ 29,99, gente, essas jarras de vidro, 1,1 litro da Casa Ambiente, achei o precinho muito bom, né? R$ 19,99, essas bandejinhas, olha que fofura, gente, que gracinha, toda de madeirinha, há sempre um motivo para sorrir. Ai, achei muito fofa, o precinho também tá bom, R$ 9,99, essas canequinhas de caputino, gente, essas são menorzinhas, tá? Dá pra ver, né, pelo tamanho da minha mão, que elas não são aquelas grandes, assim, muito fofa também. R$ 39,99, essa bacia, gente, de melamina, ela é muito grande, muito grande mesmo, eu nem consegui pegar, mas olha que maravilhosa, que perfeita, super útil também, né, aí na cozinha. Nossa, essa loja é bem grande, olha o tamanho da seção de pote, gente, impossível mostrar tudo pra vocês, vou mostrar o que mais me chamar atenção, tá? R$ 5,99, esse potinho super lindo, olha que fofura, gente, o precinho tá bom, ele comporta 600ml, e R$ 6,99 também, esses aí que comportam 1.400ml, também de um plástico bem resistente. R$ 17,99, esse aí que já é bem grandão, olha que legal, R$ 4.000ml, pode ir no freezer, no micro-ondas, R$ 9,99, gente, olha essa colher, ela é pra servir nessa concha, olha esse detalhe vermelho, que maravilhosa, com o sol refletindo, eu não consegui mostrar tão bem pra vocês, mas é muito bonito esse talher, gente. R$ 9,99 também, essa espátula, acho que é uma espátula, né? E a escumadeira, gente, rose gold, R$ 9,99 também. Nossa, muito bonita, né? Eu gostei bastante dos preços e da qualidade desses talheres pra servir aqui dessa loja. R$ 6,99, esses aí são totalmente de metal, né, prateadinhos de inox. Olha, tem concha, tem espátula, o precinho tá bem legal, tem essa também com detalhezinho preto. R$ 4,99, gente, essa bem pequenininha, sério, fiquei muito encantada, fiquei com muita vontade de trazer. R$ 9,99, essas são de silicone, gente, vou mostrar pra vocês bem detalhadamente e devagarzinho, pra que vocês consigam ver o preço e também os produtos. Olha que gracinha, ele tem esse cabinho, né, de madeirinha. Esse tá R$ 12,99, gente, vem em 2, olha que fofura. R$ 9,99, olha que lindo, rose gold. E olha que gracinha também, gente, esse espremedor de limão dessa marca, acho que é Iocos, gente, que fala. Essa marca tem uns produtos bem bonitos, assim. O precinho deles é um pouquinho elevado, mas são de excelente qualidade. Ó, por exemplo, eu tenho esse abridor de latas aí, dessa mesma cor, o pretinho, e esse amassador de alhos também. E é muito bom, gente, muito bom mesmo, eu gosto bastante. Olha que gracinha também essa seção com todos os produtos de silicone, né, espátula, colher de silicone, tem de várias cores e os precinhos também são diversificados, né? Vários precinhos. Vou aproximar e vou passar bem devagarzinho pra vocês conseguirem ver. Dessa marca Iocos também tem esses potinhos de vidro com a tampinha de bambu. Ó, R$ 39,99 esse quadradinho. Ele é um vidrinho bem fininho, assim, a tampinha hermética, de excelente qualidade. Vocês sabem, né, quem é aqui do canal já há um tempo, que eu sempre dou a dica pra vocês do meu vídeo da líder, que eu encontrei potinhos parecidos com esse, por um precinho, é, um pouquinho melhor, mas no caso esses aí são diferentes, né, porque eles são quadradinhos, não são redondos, então aí é um design um pouquinho mais diferenciado. Aí eu vou passando pra vocês os precinhos e também o tamanho, assim, de cada produto, né? Eles são bem bonitinhos, gente, bem bonitinhos mesmo. Uma graça. Olha como é grande a seção de potes aqui da loja. Tem bastante coisa interessante, né, gente? Olha esse kitzinho com três potinhos por R$ 19,99. Aí por R$ 9,99 tem também esse transparente, eles são de plástico, tá, gente? Com a tampinha metalizada. R$ 14,99 esse potão de café, biscoito e açúcar pra organizar aí o seu cantinho do café. E R$ 89,99 essa fruteira, gente, de aramado. Olha que gracinha, ela tem três andares. Aí tinha na pretinha e tinha também nessa rose gold. A rose gold tá R$ 99,99, tá um pouquinho mais cara. E aproveitando, vou mostrar pra vocês o que que tinha aqui na seção de aramados. R$ 49,99 essa fruteira. Gente, essa fruteira aí tem na Leroy, não tem? Me corrijam se eu tiver errada, mas tem uma bem parecida na Leroy por um preço bem alto, bem salgadinho. Aí ela tá mais em conta e tem também na rose gold. Olha que maravilhosa. Infelizmente não tinha preta. Olha essa fruteira também, gente, que gracinha, redondinha, muito linda. R$ 24,99 esse escorredor de talheres mais dourado. Diferente, né? A gente costuma ver mais rose gold prateado e preto. R$ 69,99, gente. Esse escorredor de louças, muito bonitinho. Ele tem esse detalhe, ó, no pezinho de silicone. Achei ele muito lindo. R$ 34,99 esse porta-copo. Gente, olha que interessante. Pra você colocar aí o seu copinho pra secar, né? Colocar ele de cabeça pra baixo. Aí vai secando. Achei super interessante. Achei que o precinho tá bom também. Bem legal mesmo. Tem bastante coisa interessante nessa parte aí de aramados. Olha esse porta-prato, gente. Que gracinha. Tem o preto e tem também o prata. R$ 44,99 esse organizador. Vou mostrar pra vocês, ó, na imagem. Você consegue colocar pratinhos em cima, embaixo, ou copos. R$ 6,99 os jogos americanos. Gente, ó, bem simplesinho, tá vendo? Bem básico. Com 30 centímetros e vem uma pecinha em cada rolinho desses aí. E R$ 6,99, gente, esse jogo americano de bambu. Super diferente, né? Eu tinha encontrado num amigão dele. Foi o único lugar que eu tinha encontrado. Agora eu encontrei aqui também nessa loja. Olha que interessante como que ele é. Ele é de bambu mesmo. Aí tem nessas cores aí que eu tô mostrando pra vocês. Muito bonitinho, né? R$ 7,99. Esse joguinho americano também mais simples. Olha esse rosinha aqui, gracinha. Nossa, achei ele muito bonitinho. Ele é um rosinha assim, um rosa chá, sabe? Bem bonito, diferente, muito bonitinho. E tinha bastante opção, gente, de joguinho americano. Eu vou mostrar pra vocês as cores. Mas assim, todos bem básicos, sabe? Ó o bege, que gracinha. Tá vendo que ele parece uma palha assim? Eu gostei bastante desse jogo americano, gente. R$ 9,99 esse aí que é o brilhosinho, né? Também acaba sendo básico porque a gente acaba encontrando em outras lojas também, né? Olha a seção de organizadores, gente. Como é grande. Vocês gostam de organizadores? Comenta aqui pra mim que eu trago mais pra vocês. Porque eu sempre vou na seção de organizadores porque eu adoro. Olha esse. Esse aí é um dos meus favoritos. R$ 6,99 esse pequenininho. Eu adoro esse tipo de organizador, gente. Pra colocar remédio, pra colocar coisa de fazer unha. Ai, dá pra organizar tanta coisa, né? Esse tava na oferta, ó. R$ 39,99. Lembrando que sempre tem três preços, né? Tem o preço de atacado, tem o preço de varejo. E tem o preço, se você comprar acima de R$ 100, você também tem um descontinho. Olha essas lanternas que gracinha. R$ 19,99. E você coloca a bateria nessa. Aí tava um pouquinho estragadinha, mas as outras que estavam lacradas, tava bem direitinho, tá vendo? E pra quarto de criança, né? A gente deve ficar tão fofo. Pra você liga assim, a noite é uma gracinha. Ah, agora eu vou mostrar pra vocês algumas plaquinhas. Nossa, essa aqui. Eu fiquei tão encantada, sério. Ela tá R$ 9,99. Olha que coisa linda. Amor, meu lar em você. Doação de felicidade, reciprocidade. Compartilhar momentos bons e ruins. Pode ter quatro patas. Nariz e foicinho. Latir, ronronar e beijar. Que bonitinho, né? Olha esse também, escrito lar. Muito fofo. De madeira pinos. Esse aí também é super interessante. Tá saindo por R$ 19,99. Que é um vazinho, né? Que vem com aramado, triangular. Esse também tava super legal. R$ 64,99. Vem com duas prateleirinhas. Os enfeitinhos, ó. Também estavam com preço. Não era incluso, não. Eles estavam saindo por R$ 12,35. Eu acho. Olha que graça. Super legal. R$ 59,99 esse. Que só tinha uma prateleirinha, né? E tinha também esse redondinho. Olha que interessante. Esse redondinho tinha três prateleirinhas. R$ 59,99. Agora eu vou aproveitar e levar vocês aqui na sessão de decoração. Como vocês podem ver, tem bastante coisa, né? Então vou mostrar pra vocês assim o que eu achar mais interessante, ó. R$ 14,99 essas folhas decorativas. Que estão super em alta. R$ 6,99 esse enfeite decorativo. Que eu nunca sei, gente. Se é uma árvore ou se é um chifre, né? Do cervo. A galhada do cervo. Não sei. R$ 19,99 esses super fofos pra quarto de criança, gente. De unicórnio. Que gracinha. R$ 12,99 as plantinhas fake. R$ 19,99 essas plantinhas fake suculentas. Que vem nesse vazinho que imita madeira. Achei muito fofo. Achei muito lindo. Olha que gracinha. Super diferente, né? R$ 12,99. Esse que parece uma canequinha. Eu sou encantada com esse enfeite. Eu acho ele uma gracinha. Muito delicado. Assim, pra colocar na cozinha, né? R$ 14,99 esse vazinho. Olha que gracinha. Aí tinha o azul. Tinha o beijo. O interessante é que eles são diferentes, né? Um do outro. Eles têm esse tom aí marmorizado bem legal. R$ 24,99 esse porta-retratos. Olha que interessante, gente. Ele é de madeira pinos. E dá pra você colocar duas fotografias. Achei ele tão bonito com essa transparência, né? Aí tem também na opção pretinha ali atrás. Vocês conseguiram ver? Ai, achei muito fofo. E tinha também esse que dá pra colocar três fotografias. Esse aí já tava saindo por R$ 29,99. Muito lindo, né? R$ 16,99 os tapetinhos. Olha que interessante aí pra colocar no banheiro. Pra colocar na entrada de casa, né? Tinha bastante opção também, gente. Aí tinha esse também, R$ 200,00. Esse é aquela opção que é peludinha, sabe? Nossa, quando eu coloquei a mão. Não tive vontade mais de tirar a mão. Porque ele é muito, 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 muito macio mesmo. Olha quantas opções de tapete, gente. Se você tá procurando tapetinho, vale a pena passar aqui pra dar uma olhadinha, né? Quem sabe não tem um modelinho que te agrade num precinho que esteja dentro do seu orçamento. Tá vendo? Tem até de R$ 100,00. R$ 9,99 esse porta guardanapos. Achei tão barato, né? Porque porta guardanapos é uma coisa tão cara. Esse aí vem R$ 6,00 por R$ 10,00. Mas, infelizmente, só tinha nessas duas cores. O azul clarinho e esse azul um pouco mais escuro. Mas o precinho tá ótimo. Olha quantas opções de garrafas e jarras de plástico, gente. Vou mostrar essa aqui pra vocês que eu fiquei apaixonada. R$ 17,99. Ela é de plástico, assim, básica, cinza. Mas eu achei ela tão bonita, sabe? Olha que linda. Aí tem até uma menorzinha dela ali. Olha que gracinha. Mais opções de suqueira aí pra seguidora que me pediu pra mostrar a suqueira aí, amiga. R$ 14,99 essa. Olha que linda. Tem assim também, ó, de moranguinho. R$ 14,99 também. De melancia. Mais um pouquinho de decoração. Tem também esse vasinho furta cor. R$ 19,99. Ele é de vidro. Gente, ele é tão lindo esse vaso. Ele brilha tanto. Infelizmente, como o sol entra bastante nessa loja, eu não consegui mostrar tanto, assim, pra vocês o quanto que ele brilha. Mas ele é muito lindo. R$ 24,99 esse vasinho também maravilhoso. Nessas cores lindas. Bonequinho Bob, a partir de R$ 19,99. Olha que gracinha esse de kimono, gente. Tem assim, deitadinho com várias poses, né? Muito bonitinho. R$ 19,99 esse do Yoga, né? Olha quantas opções de decoração. R$ 29,99 essa prateleira, ó, de MDF com suporte. Aproximei pra que vocês conseguissem ver também a dimensão do produto. Essa aí também vou aproximar pra vocês conseguirem ver a dimensão. R$ 39,99, 20% em MDP. Porque também uma inscrita aqui do canal me pediu pra mostrar opções e preços de prateleiras. Então, aí pra você que me pediu, amiga, tá aí algumas opções de prateleira que eu encontrei no Atacadão Santista. Inclusive, gente, se vocês quiserem que eu mostre alguma coisa específica, deixa aqui no comentário pra mim, tá bom? Que eu tô sempre anotando o que vocês querem ver pra poder trazer aqui pra vocês, tá bom? É um prazer pra mim trazer aqui pra vocês. Olha esses puffs que gracinha, gente. Legal, né? Pra colocar em quartinho de criança. R$ 14,99 as capinhas de almofada. Vou falar pra vocês de muita qualidade, tá? Quando você pega assim no tecido, você consegue ver que é um tecido muito bom. Não posso dizer pra vocês com certeza se vai ou não durar. Se quando lavar vai ou não desbotar. Porque eu nunca usei, né? Mas assim, encostando, sabe? Parece ser de muita qualidade. E olha que estampas lindas. Tinha bastante estampa. Bem legal, né? Olha quantas cores. Cinza, branco, rosa, enfim. Pra todos os gostos, né? Achei bem interessante mesmo. Com uma mão fica difícil de mostrar pra vocês, gente. Porque como tinha muita quantidade, né? Mas espero que vocês tenham conseguido ver um pouquinho. Agora eu vou mostrar também vasinhos de planta. Aqui também, uma inscrita aqui do canal me pediu pra mostrar com mais carinho os vasinhos de planta. Olha só, gente. R$ 14,99. Esse aí é bem grandão. Ah, eu acho super interessante esses suportes, né? Ó, esse menorzinho, eu acho que não. Não é esse preço, não. Eu acho que é o precinho que tá na peça. R$ 47,00, né? Pelo que eu vi. Tá vendo? E tem também o maiorzinho, ó. O maiorzinho por R$ 69,00. Pra você colocar o vasinho daquela planta pesada que você tem em casa, né? Pra não precisar ficar arrastando o vaso. Enfim, gente. O meu tour pela loja Tacadão Santista vem chegando ao fim. Eu não conhecia essa loja. Eu fui conhecer e é claro que eu quis levar vocês junto comigo. Eu espero muito que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, não esquece de deixar o like aqui pra mim. Que assim você me ajuda muito. Clique aqui embaixo em inscrever-se. Vem fazer parte do canal. Um super beijo e até o próximo vídeo.